Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas, glória a Deus das alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai, todo poderoso Nós nos louvamos, nós nos bendizemos Nós nos adoramos, nós nos glorificamos Nós nos damos graças, por vossa imensa glória Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens sobre e amados Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênero do Senhor Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Nós que tirais o pecado do mundo, vem de verdade de nós Nós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Que estais à direita do Pai, vem de verdade de nós Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens sobre e amados Só vós, Jesus Santo, só vós, Senhor Só vós, o voltíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Amém Amém